Boa! 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 Ah, espalhou o miolo. Tem contratos que pagam mais que o normal outro. Baixa e confirmada. Já achei o resto. Alvo a batida. Melhorando, então! Boa! 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 Eu concederei sua mente... A morte! Boa! 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 Bo Cinco caras aqui, mano. E eu não consegui finalizar um, véi. Hum, já era. Ah, vale, ó. Não! Ufa, deu tempo. Não pegou. Nossa, ainda achei que tinha dado tempo. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Boa caçada. Baixa confirmada. Já achei o resto deles. Brilhoso, brilhoso. Ok, tá melhor. Bom, regions. E agora vou por aqui uma passagem de vantagem de baixo. o mousepad mano, sensibilidade de baixo pra ter mais precisão e muito espaço no mousepad pra não precisar remar Contestação de recompensa, a gente descobriu um alvo novo, pegar ele é com vocês agora Eles não estão mais astreando você, você despeitou eles Falta um fio de cinco Correio, eu sabia que podia contar com vocês Vocês ainda tem tempo, não tem? Quem sabe outro objetivo então Ah, tomei... Meu Deus do céu Tá, hora do combate Bang, bang Olha, tá, que barreu Gás se aproximando Oxê Oxê Tá melhorando, é isso aí Boa, boa, boa Boa, boa, boa Ah, espalhou o miolo Ah, mais munição Rapaziada Eu só queria lembrar que o canal é parceiro da Stealth Controles Então na compra de controle no site oficial da Stealth Controles Vocês podem usar o cupom LOSOFAN para ganhar um desconto O link vai estar aqui na descrição Tá melhorando, é isso aí Ah, começando Acabou aqui Voltem para suas patrulhas E aí, Xolim, boa noite Não ativa Preços da estação de compras reduzidos Tem contratos que pagam mais que o normal outro Bora pegar Basta confirmada Já achei o resto Alvo abatido Marcando o resto dele Brilhoso, brilhoso Boa caçada Resurgite é quase acabando Vai valer a pena É isso aí Boa, boa, boa Boa, boa, boa Vai logo, vai logo Hum, munição, valeu Castigando na sua área Ah, mano, namorou, velho Beijos Olha, Saki, valeu A resurgência já era Tem mais segunda chance Munição, valeu Tá melhorando É isso aí Boa, boa, boa Boa, boa, boa Cás se movendo Tá melhorando Tá melhorando É isso aí Boa, boa, boa Boa, boa, boa Ah, mais munição Tá melhorando É isso aí Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa 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 Boa, boa